Olá, meus amores! Chegou a Maria Picotinha, olha ela lá, ajoelhada no portão, ó, tá vendo? Aquela ali, a Maria Picota, olha gente, a Maria Picota meio dia em ponta, agora é isso, ó, na pina do meio-dia, pra vocês verem aqui, ó, a situação dela, tá vendo? E a Ana ali, ó, só dá pra modificar no kikiki kakakai, o Jesse tá ali favorzando, com a panela na mão. Ele tá comendo uma panela essa? Eu não sei não o que ele tá fazendo com a panela na mão, meio de pimpoca. Olha a cachorra, olha a cachorra. Essa é a Lili, Lili? Tá cheio de pimpoca. Lilizinho? Tá cheio de pimpoca? Ô, Lilizinha, ôi, ôi, Lili. Deus abençoe, meu amor. Deus abençoe. Tá boinha, moça? Tá boinha. Pensa que tem o bobo? Ó, ele tá dando benção, Jesse. Deus abençoe. Deus abençoe pra mim e por ele. Não, porque a gente tá fazendo...